Portugal, não se passa nada, tal como em Lisboa há uns anos, já diziam os spaceboys. Marasmo, pântano, apatia, crise, desespero, resiliência. E um certo deixa-andarismo, uma certa sensação de que é preciso mudar, é preciso lutar, mas por mais protestos e denúncias, manifestações e cargas policiais, abusos e atentados à dignidade do cidadão comum, a verdade é que estamos, continuamos, atascados numa democracia manipulada e num clima intimidatório de respeitinho é muito lindo. Os problemas estão identificados, mas nada acontece. As nossas chefias são fracas e os exemplos que nos chegam, dos políticos aos gestores, são demonstrativos de impreparação, tráfico de influências, nepotismo, falta de visão global e falta de interesse pelo bem comum. As negociatas e os esquemas multiplicam-se, e mesmo quando são descobertos e denunciados, perdem-se na burocracia e ineficácia dos tribunais. A injustiça é eviltante, a impunidade abunda, e o fosso que separa os ricos dos pobres aumenta, aprofunda-se, e vai quem manda as pontes da classe média que tenta resistir ao massacre do lucro a todo custo, sem ética, nem moral, nem caráter. Uma violência que pede resposta, e as respostas vão variando segundo os temperamentos, as necessidades e os graus de desespero. Já se percebeu que isto não vai correr bem, e que de resto está a correr bastante mal, e já corre bastante mal há muito tempo. Dizia essa de Queiroz a lançar farpas, em 1872. Nós estamos num estado comparável somente à Grécia. Mesmo a pobreza, mesma indignidade política, mesma atrapalhada económica, mesmo abaixamento dos caráteres, mesma decadência de espírito. 24 anos depois, em 1896, Guerra João Queiro, em Pátria, escrevia. E, no entanto, o país, meu senhor, é uma beleza, uma beleza, é encantador. 30 portos ideais, um céu azul marinho, a melhor fruta, a melhor caça, o melhor vinho, uma beleza. O que lhe falta? Unicamente ouro, vida, alegria, outro povo, outra gente. Raça estúpida e má, que, por fortuna agora, torna habitável este encanto. Indo-se embora. Deixe morrer, deixe emigrar, deixe estourar. Dois bocairões de esgoto, o cemitério e o mar. O que precisamos nós? Libras, libras, dinheiro. Muito bem, o remédio é claríssimo, é visto. Obrigar o estrangeiro a tomar conta disto. Pelos vistos, Pedro Passos Coelho veio aqui buscar algumas ideias. E terminava Guerra Junqueiro com um balanço patriótico, onde, entre outras coisas, dizia isto. Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, fechos de misérias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia de um coice, pois que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas. Um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem de onde vem, nem onde está, nem para onde vai. Uma burguesia, cívica e politicamente corrupta até à medula, não discriminando já o bem do mal, sem palavras, sem vergonha, sem caráter, havendo homens que, honrados na vida íntima, descambam na vida pública em pantomineiros e se vandijas, capazes de toda a veniaga e toda a infâmia, da mentira à falsificação, da violência ao roubo, de onde provém que, na política portuguesa, sucedem, entre a indiferença geral, escândalos monstruosos, absolutamente inverosímais. Um poder legislativo, esfergão de cozinha do Executivo, este, criado de quarto do moderador e este, finalmente, tornado absoluto pela abdicação unânime do país. A justiça, ao arbítrio da política, torcendo-lhe a var ao ponto de fazer dela saca-rolhas. Liberdade absoluta, neutralizada por uma desigualdade revoltante, o direito garantido virtualmente na lei, posto, de facto, à mercê de um compadrio de batuteiros, sendo vedado, ainda aos mais orgulhosos e mais fortes, abrir caminho nesta porcaria, sem recorrer à influência tirânica e degradante de qualquer dos bandos partidários, dizia Guerra Junqueiro. Textos que têm mais de 100 anos e continuam a descrever na perfeição o nosso país, que continua, por sua vez, a padecer dos mesmos males, dominado pelos 1% que detêm o dinheiro e o poder neste seu quintal à beira-mar plantada. Como dizia há tempos, num texto para o Festival do Silêncio, e já muitos disseram antes e dirão depois, citando o Olderlein, de que servem os poetas em tempos de indigência como aqueles em que vivemos. E quando dizemos os poetas, dizemos os criadores, os filósofos, os pensadores, as pessoas com ideias e vontade de mudança, as pessoas que nos inspiram através do que escrevem, criam ou fazem, pelo exemplo, pelo carisma, pela capacidade de interpelação, como algumas das que foram hoje convocadas para este fórum, para este encontro, para dar o seu contributo. Servem para apontar caminhos, servem para fazer propostas, para inscrever condições de possibilidade e utopias no nosso horizonte próximo e distante. Eu penso que a ideia de querer mudar o mundo e fazer a diferença continua a fazer sentido. E agora já sabemos, desde o Leopardo de Lampedusa, que é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. E, portanto, a minha proposta é de interpelação, de afetação. Primeiro de nós próprios. Vivemos a vida como se de uma obra de arte se tratasse, como dizia Boyce, na certeza de que amanhã não acordaremos todos com uma pérola no cu como aos Jorge Sousa Branco, mas pelo menos mais satisfeitos. Isso implica trabalho e reflexão, caráter. Mudemos-nos, melhoremos-nos, demos-nos ao trabalho de fugir à banalidade, às formatações, à indiferença e gozemos durante o processo. E com isso afetaremos certamente as pessoas que nos rodeiam e esperemos que elas façam o mesmo e assim sucessivamente. E quanto mais abrangentes forem os meios e os médios em que nos movimentamos, mais abrangentes serão os efeitos. Igualmente neste processo é urgente ter uma ética, uma estética e uma moral e cumpri-las de forma imperativa. Por isso, estabeleçamos uma carta de princípios ético-morais de conduta que queiramos cumprir, todos juntos. Claro que o ideal, a verdadeira pedrada no charco, seria seguir a cartilha do Fight Club e terminar em grande, com explosões e os pixies a cantarem Where is my mind? Enquanto o sistema bancário e as dívidas implodem e todos começamos a zeros e em plano de igualdade. Mas há coisas que, se calhar, são mais fáceis de conseguir e de materializar. A distância entre o poder político e as pessoas é demasiado grande. Depois das escolhas eleitorais, o governo pode funcionar em roda livre e impune. A maioria que está agora no poder é um bom exemplo disso, tomando decisões danosas para o país. Caso da privatização dos CTT, que está agora em marcha, uma empresa que dá lucro, que tem uma série de ativos importantes e uma rede imobiliária muito apetecível, já para não falar do serviço público que presta. Portanto, a minha proposta é mudar a legislação, já estou como a outra, mas em relação à possibilidade de convocar referendos. A Constituição consagra três grandes tipos de referendo, o de âmbito nacional, de âmbito local e o de âmbito regional. Podem apresentar propostas de referendo à Assembleia da República, o governo e grupos de cidadãos e eleitores constituídos para o efeito. O problema é que depois a decisão da sua convocação é da exclusiva competência do Presidente da República. E ele, por estes dias, anda mais preocupado em afagar fofinhas cagarras. O que eu proponho é que a decisão de convocação passe a ser tomada por um grupo de trabalho de deputados de todos os partidos. Desta forma, será mais democrática a possibilidade de estabelecer um diálogo entre o povo e o governo. E depois, não haverá desculpa para a não participação. Como dizia alguém, um povo sem consciência crítica e poder de mobilização só por sorte será bem governado. E nós temos tido um azar do caraças. Stop! Portugal peripatético à procura de um caminho. Um texto meu e as imagens são do canal 180. e as imagens são do canal que é um ator do canal. A